Música Bem, estamos aqui novamente hoje para falar de um tema de extrema importância, tanto na prática trabalhista, quanto para quem está aí prestes a fazer o exame de ordem, tanto primeira quanto segunda fase, que é a perempição trabalhista. E o que isso significa? Quando que a perempição trabalhista vai ser aplicada? Primeiro ponto é que ela atinge o direito de ação. E por que ela atinge o direito de ação? Porque quando se estabelece a perempição trabalhista, a parte, no caso reclamante, ele fica impedido, vamos colocar dessa forma, ele perde o direito de ajuizar uma outra reclamação trabalhista por um prazo de seis meses. E, por conta desse prazo, é que a gente também não pode esquecer que a perempição trabalhista, ela é provisória ou temporária. Porque a lei tomou o cuidado de deixar claro essa questão do prazo. Então, não é que a pessoa perde o direito de ação não podendo nunca mais mover uma reclamação trabalhista contra aquela empresa. Não. Temporariamente, provisoriamente, ela está impossibilitada de o fazer. E esse prazo, né, por ser provisório, por ser temporário, de seis meses. E quando a gente fala na questão da perempição trabalhista, ela vai atingir, ela vai abranger duas situações, duas hipóteses. A primeira delas é quando nós temos a reclamação verbal. Lembra? É quando a parte, né, o reclamante, utilizando-se do justo postulante, ele vai até a justiça do trabalho pra poder propor ajuizar a sua reclamação trabalhista. Só que, quando ele faz isso, a própria lei, a própria CLT, determina um prazo que ele tem que voltar ao local pra poder reduzir a terro aquela reclamação verbal. E onde a gente encontra isso? No artigo 731 da CLT. Uma retação muito clara, aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a vara ou juízo, não fazê-lo, para fazê-lo, desculpa, tomar por termo, encorrerá na pena de perda pelo prazo de seis meses do direito de reclamar perante a justiça do trabalho. Então, essa é a primeira hipótese, a primeira situação da preemissão trabalhista. Onde que nós encontramos a segunda situação? No artigo 732, também da CLT. Na mesma pena do artigo anterior, encorrerá o reclamante que, por duas vezes seguidas, dê causa ao arquivamento de que trata o artigo 844, também da CLT. Pessoal, e aí cuidado, porque o 731, ele é muito claro na redação, e só vai ser aplicado quando nós tivermos a reclamação verbal. O 732, ele também traz uma redação muito clara, porém, na prática, nós temos algumas situações que se confundem muito, porque não necessariamente, em algumas situações, nós temos arquivamento da reclamação trabalhista. Pode ser que o juiz, ele simplesmente extingue o processo sem julgamento do mérito. Neste caso, nós não teríamos aplicação da peripição pelo 732, porque nós tivemos um arquivamento e uma extinção sem julgamento do mérito. E o 732, ele é claro, ele fala, dê causa ao arquivamento, e não extinção do processo sem analisar o mérito. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter, tanto pensando numa questão hipotética, como eu falei no início, primeira ou segunda fase da UAB, como também na prática. Então, está lá, recebe a notificação para apresentar defesa, para apresentar contestação em uma reclamação trabalhista. Cuidado ao alegar isso na sua contestação. Você precisa ter certeza, e isso você vai encontrar nos termos de audiência, se o processo foi arquivado ou se ele foi extinto sem analisar o mérito. Se for essa segunda situação, não vou poder alegar a peripição trabalhista. Tá bom? Espero que tenha gostado, e não esqueçam também de dar uma lida nos dois dispositivos de lei, porque aí auxilia bastante a fixar a questão de que nós acabamos de tratar. Espero que tenha gostado, dá lá o seu legalzinho, compartilhe, sem moderação, e até a próxima.